Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo, tenho 31 anos e hoje vou falar sobre esse protetor muito, muito bacana de Biore que foi lançado oficialmente aqui no Brasil, tem um cupom de desconto e vai ser assim um sucesso aí no final de ano em praia, piscina, atividades externas. Galera, esse protetor aqui, ele foi lançado recentemente e ele chama Biore, o V, eu acho que fala Aflizin, não sei ao certo como fala ele, mas vou escrever aqui embaixo ele é um Skin Protect Essence, ele vai ter fator de proteção solar 50+, então mais de 50, porque na Ásia conta só até o FPS 50 porque acima disso a questão de proteção assim não muda tanto, então é só até 50+, e o PA dele é 4+, que também tá no máximo, então quer dizer que o PPD é maior que 16, que assim, é bem alto, bem ok. Esse daqui é um protetor que ele foi lançado com foco, com tecnologias, pra ser usado quando a gente precisa de uma proteção máxima então atividades externas, piscina, vai jogar futebol, vai jogar vôlei na areia, vai no mar, tudo que for atividade externa prolongada ao sol, esse aqui é o protetor mais indicado. Aqui no Brasil e na Ásia tem essas, assim, na Ásia é mais fácil de observar a diferença de divisão dos protetores de urnos, diários, pra usar assim durante a semana, pra trabalhar, naquela nossa rotina diária e a divisão dos protetores resistentes pra essas atividades, e esse aqui é o resistente Então, por isso que eu quero fazer esse vídeo agora, fazer essa resenha pra vocês, porque tá chegando o fim de ano tá chegando férias, a galera vai viajar, vai pra praia, vai pra piscina, vai passear Então, precisa saber dessa diferença, porque os protetores que eu mostro aqui, né, Bureau of Chosson, Cosarex os que eu mostro aqui, que são assim, bem gostosos de aplicar, até o Biori, aquele azulzinho, o Aqua Rich eles são todos diários, então eles não vão ter uma resistência reforçada à fricção, à suor, à água, à umidade, ao calor então eles vão saindo mais fácil, então eles são realmente pra uso diário, nossa rotina normal é trabalhar, passear ali no mercado, na escola, na faculdade, enfim, nossa rotina normal vai proteger super bem mas se você for com um desses pra praia, pra piscina, na primeira entrada que você adelinar, ele vai sair todo e vai ficar desprotegido, vai queimar, pode ter queimadura solar então é indicado realmente um a cinco essas tecnologias a embalagem dele, gente, assim, é a embalagem de protetor mais bonita que eu tenho, que eu já vi é um vermelho muito, muito bonito, reflexivo, a tampa é assim, preta e ele vem em 70 gramas, então eu tenho cupom de desconto, vai estar tudo escrito o nome dele os links de onde comprar é de lugares oficiais, originais, não comprem da China que é falsificado então comprem de lugares originais, oficiais, vou colocar os links aqui, o meu cupom de desconto então vocês entram, vocês vão colocar o cupom, vai ganhar desconto e assim, às vezes você pode achar que é um preço um pouco alto, mas ele vem em 70 gramas o que assim, bastante, ele tem muita tecnologia, ele é muito maravilhoso pra usar ele vem nessas típicas embalagens de protetores asiáticos, né, ele vem aqui, olha então aqui tá, é a embalagem original em japonês, mas tem as etiquetas todas em português porque vende oficialmente aqui no Brasil, então tá tudo em português as etiquetas e o que que fala aqui na frente? Proteção UV, eficiente, sob alta temperatura e umidade ideal para a prática de esportes, muito resistente à transpiração e à água, 80 minutos contém ácido hialurônico e extrato de geleia real, textura ultra leve de rápida absorção aí aqui atrás, fala o Biore UV Essence, é protetor solar facial e corporal possui uma textura ultra leve que espalha suavemente sobre a pele e é rapidamente absorvido ao mesmo tempo que confere a pele, excelente proteção contra raios UVA e UVB formulado com ácido hialurônico de sódio, extrato de geleia real e ingredientes humectantes que hidratam a pele proteção solar eficiente contra raios UVs agressivos com a tecnologia única Outer Skin cria um escudo uniforme para proteger as peles do raio UV a fórmula UV Micro Defense espalha uniformemente para cobrir toda a superfície da pele muito resistente à transpiração, à água, à fricção graças à tecnologia Tough Bust Technology que forma um filme de revestimento sobre a pele pode ser usado com maquiagem fórmula não cometogênica que previne a formação da acne modo de usar aplicar na pele do rosto e do corpo uma quantidade adequada de maneira uniforme antes de se expor ao sol reaplicar sempre que necessário aplique abundantemente 30 minutos antes da exposição ao sol e sempre que necessário reaplicar a cada 2 horas então, falando um pouquinho sobre o protetor solar em geral o protetor solar quando a gente passa na pele a gente não pode ficar passando e esfregando e arrancando ele da pele a gente só tem que passar para espalhar ele porque ele vai começar a secar e formar um filme de proteção esse filme de proteção ele vai ficar por cima da pele tem alguns filmes que vão se forem muito secos eles podem esfarelar tem alguns filmes que vão ser mais fininhos então a gente acha até que absorveu tem alguns filmes que vão ser mais pesados então a gente acha que é um protetor muito pesado mas ele tem que formar esse filme em cima da pele então o filme que esse daqui forma você sente ele formando filme porque você sente ele grudar na pele ele vai grudando, grudando, grudando na pele por causa de toda essa tecnologia resistente à fricção à umidade, à temperatura então você sente ele grudar muito na pele e assim, é o que eu mais sinto protegido se eu vou fazer alguma atividade alguma exposição ao sol eu uso ele porque é o que eu mais sinto protegido porque eu sinto realmente assim que o filme de proteção dele ele gruda na pele de uma forma que sim é muito inacreditável tanto que o recomendado pra usar ele é você tirar ele com cleansing oil principalmente se você tiver pele muito oleosa pele com tendência acne pra ele poder sair inteiro da pele é recomendado tirar com cleansing oil eu tenho a pele mais seca e eu assim até admito que às vezes eu vou pra praia levo ele eu não levo cleansing oil e assim, não tenho problemas não entupiu meus poros não me deu acne não me deu nenhum problema mas pra maioria da galera que tem pele oleosa pele com acne é bom tirar ele com cleansing oil pra ele realmente ficar sem nenhum resquício pra não dar nenhum problema porque ele é muito resistente à água os filtros solares dele ele vai ter três tipos de filtros solares os três são químicos então ele é um protetor químico e como protetor químico que é o meu preferido ele vai ser transparente na pele então não vai deixar aquele rosto branco ele vai ser muito gostoso de aplicar não vai ter aquela textura arenosa dos físicos então muito gostoso de espalhar de aplicar transparente a marca fala que pode ser usado com maquiagem mas eu tenho uma ressalva quanto a isso porque eu testei ele com cushion por cima e como eu falei quando você passa ele ele forma um filme de proteção muito, muito forte em cima da pele que gruda na pele e fica assim realmente ele forma aquele filme você sabe que o filme tá ali, sabe? não que seja algo desconfortável que seja algo grudento que você sente mas é uma coisa diferente assim quem usou vai saber o que eu tô falando você sente que ele tá ali protegendo a sua pele e quando eu passei a cushion por cima a cushion não grudou na pele porque ela foi grudar nesse filme de proteção que é um filme de proteção muito forte então ela não a cushion não ficou tão resistente porque a cushion não conseguiu grudar na minha pele ela grudou nele e como ela grudou nele ela transferiu mais do que o normal porque quem usa cushion sabe também que cushion não transfere muito pelo menos as da Laneige que eu uso as da Misha eu já vi galera falando que transfere mas as da Laneige que eu uso não transfere então quando eu usei com ele elas transferiram porque ela não conseguiu grudar na minha pele ela grudou nele de tão forte que é o filtro de proteção desse aqui esse filme de proteção dele ele também vai ter alguns ingredientes bacanas vai ter glicerina que hidrata a pele vai ter ácido hialurônico como a marca falou vai ter alguns aminoácidos também vai ter a geleia real como a marca falou ele tem fragrância adicionada ele tem álcool eu tenho a pele super sensível não tive nenhum problema em protetores coreanos a gente não sente tanto cheiro de álcool às vezes não tem álcool na composição mas nos asiáticos parece assim que é uma coisa cultural que eles gostam que na maioria dos protetores asiáticos tem álcool na composição e tem cheiro de álcool quando passa pode ser só ali pra dar uma refrescância quando passa e depois evapora mas ele tá na fórmula pode ser uma coisa que eles gostam que tenha mas ele tá na fórmula então quem não gosta quem evita quem tem alergia então não é pra você eu tenho a pele sensível não tive nenhum problema nenhuma irritação usei por vários dias seguidos super tranquilo mas ele realmente tem esse álcool na fórmula a textura dele gente é um gel a textura dele lembra muito o tradicional da marca o Aquarich só que assim ele é um gel mais branquinho o Aquarich é um gel mais é branquinho também só que é um pouquinho mais transparente e ele ele tem um cheiro é um cremoso floral refrescante tem um cheirinho de álcool mas olha como eu falei pra vocês ele é totalmente transparente ele espalha de uma forma deliciosa a textura é muito leve assim o feeling a espessura é uma espessura muito levinha e você passa você vai sentindo ele grudar na pele ele vai grudando mas ele não fica grudento ele fica sequinho mas você sente que você espalha ele tá grudando na pele mas não que ele fica grudento é assim é muito único eu nunca usei nenhum protetor assim já usei outros protetores resistentes da Laneige da La Roche-Posay mas eles não tem esse feeling que você vai passando e você vai sentindo que ele vai grudando assim na sua pele e você sente que ele tá aqui mas ele não tá grudento ó já sumiu não tá grudento você só sente ele macio e que ele tá aqui porque você sente um filme protetor aveludado macio hidratante mas não cremoso não pegajoso gente assim eu não sinto defeitos nele eu achei ele muito muito perfeito fiquei muito feliz de encontrar ele porque é muito importante a gente ter uma proteção muito forte na praia porque os raios de sol é o que destrói a nossa pele tanto esteticamente como na questão de saúde pode causar câncer esteticamente ele vai dar rugas vai dar mancha vai destruir o nosso colágeno vai fazer a gente perder elasticidade então quer cuidar da pele quer ficar com uma pele saudável bonita o segredo é protetor solar todos os dias principalmente em exposição ao sol então por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra alertar todo mundo se você tem seus protetores preferidos provavelmente eles vão ser de uso diário não vão ser a prova d'água então compra um desse aqui ou outro se você gostar de outro mas compra um de categoria a prova d'água que faz muita muita diferença é muito importante então esse aqui é o lançamento de Biore gostei demais dele recomendo muito ele se você já usou comenta aqui porque a galera que vem assistir o vídeo gosta de ver opiniões de outras pessoas também então comenta aqui se você já sentiu algum protetor que faz isso na pele que tem essa esse feeling que assim gente ele fica sequinho não que ele fique mate não é a proposta dele ficar mate mas eu não sinto que ele fica cremoso ele seca muito e você sente ele aqui então consigo sentir claramente onde não tem ele onde a pele tá mais áspera mais seca onde tem ele que a pele tá veludada tá macia e esse filme de proteção que assim é um filme de proteção que não sai que não esfarela então ai gente gostei 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 demais dele a única ressalva né como eu falei é em questão de maquiagem já até perguntaram assim se dá bem com maquiagem e assim com cushion não se deu tão bem porque a cushion não conseguiu grudar na pele grudou nele e transferiu mas se for com base com outras coisas talvez dê mais certo então se você já usou comenta aqui pra ajudar a galera mas e como a marca também falou mesmo que ele seja super à prova d'água ele vai durar ali até 80 minutos então é importante se você tiver em exposição ao sol prolongado tentar passar ele pelo menos de hora em hora porque mesmo que ele seja super resistente vai saindo né e nessas nesses dias de exposição prolongada é importante assim tentar passar de hora em hora pra realmente ter essa proteção máxima dele mas gostei demais recomendo demais comprem de lugares oficiais não comprem da China que é falso daí você não vai ter proteção nenhuma pior ainda então deem uma olhada nos links que eu coloco aqui usem cupom de desconto pra ganhar desconto participem dos grupos de promoções que teve já promoções incríveis dele então participem fiquem de olho que eu sempre posto me segue lá no insta que eu sempre compartilho dicas e lançamentos e essa foi a resenha de hoje galera espero que vocês tenham gostado se gostarem deixa o like se inscreve no canal para o próximo vídeo tchau tchau